Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem que tá falando é Thiago do canal Aprenda Construc 2 e 3 e tutoriais e tudo mais Nesse vídeo que agora é apenas pra mostrar pra vocês que estão buscando algumas coisas grátis pra adicionar no seu jogo Que nesse mês de fevereiro, se você entrar nesse link aí da descrição, você vai poder pegar os efeitos pra texto em 3D Totalmente de graça, tá vendo? Tem vários efeitos aqui, geralmente você tem que comprar, mas nesse mês ele tá completamente de graça O mês termina agora no dia 28, então você vai ter mais ou menos aí uma semana ou mais pra poder fazer o download Se você ver esse vídeo ainda em fevereiro, bom pra você A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar no site e a partir daí você vai poder tá fazendo o download Esse site aqui, ele é irmão do Graphic River, desculpa, do Cold Canyon, que é onde eu vendo os meus jogos E eu falei bastante durante o curso pra quem é aluno Esse aqui, o nome dele é Graphic River, deixa eu abaixar um pouco aqui pra mostrar pra vocês Vou mostrar o link aí pra vocês, tá vendo? Graphic River E essa companhia tem vários, então todo mês eles disponibilizam alguns arquivos grátis Todos esses, o áudio, vídeo, código, foto e 3D Nesse caso aqui nós estamos na categoria de gráficos Então você vai poder utilizar esses gráficos aqui no seu jogo e não vai ter que pagar nada É claro que esse tipo de estilo aqui não é um estilo pra qualquer tipo de jogo, né? Mas mesmo assim, só por ser de graça, é vantagem você ter e utilizar ou até mesmo ter pro futuro Se você precisar pra alguma coisa Então é isso aí pessoal, fica aí a dica, link na descrição Nesse mês de fevereiro agora eu vou estar trazendo alguns tutoriais aqui De como criar jogos utilizando o Construct 2 e também vou mostrar algumas coisas do Construct 3 Se você não for inscrito, se inscreva que eu vou estar fazendo promoções também E vou estar trazendo mais novidades sobre desenvolvimento de jogos Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Valeu e até a próxima